E aí, galera, beleza? Aqui é o outro vídeo. Estamos aqui, galera, com mais um vídeo de Trollface Quest, TV shows que são programas de TV. E eu acho que eu fui a primeira pessoa a trazer esse Trollface Quest e... Porque eu achei ontem, mentira. Quem achou foi o Lívia pra mim. Então, acho que eu sou uma das primeiras pessoas a trazer esse novo Trollface Quest. Caraca, eu tô... Lívia é muito boa e acha vídeo da hora. Bom, galera, fase 1. Ok, vamos lá. Temos aqui o Dr. House e um cara machucado. Ok, aí eu perco, né? Tá. Ele coçou a cabeça. Ele coçou a cabeça, tá? Tá. Uma ideia! Tá. O que eu faço com essa ideia, galera? Ô, meu amigo, se você tem que ter ideia, tem que fazer alguma coisa, amigo. Pera aí. Tá, amigo. E essa ideia aí, é fazer o que com ela? E essa ideia aí, fazer o que com ela? Eu tenho que achar algum jeito. Meu Deus, ligou! Eu tive uma ideia. Eu botei um curativo na cabeça, ele passei. Tá, tudo bem. O que temos aqui? Temos um relógio. Pera aí, inspiração. Dá pra clicar nele. Pera aí, eu tenho que clicar... Eu pendei! Eu não sei o que eu tô fazendo nesse jogo. Beleza. Temos aqui um cara com a metralhadora. Esse cara parece... Eu não sei quem é esse cara de série. Bom. Não, eu não vou chutar. Isso parece ser... Eu vou dizer que parece ser o Sherlock Holmes, mas não é. Porque esse cara aqui... É, parece o Dr. Watson em Sherlock Holmes. Mas tá muito loucão isso aqui, galera. Não é Sherlock Holmes. Bom, o cara tá com a metralhadora. Beleza. Tá, agora vamos explorar o mapa agora. Meu Deus, apareceu uma minhoca do céu. Sabia que... Porque, tipo... Dá pra perceber. Porque eu joguei muito esse jogo. E na hora que ele tá na metralhadora, tem um tempo até acabar a fase. Até você perder. Então dá pra fazer alguma coisa. Eu joguei muito esse jogo já. Aqui eles dão risada. O que foi isso? Eles têm medo. O cara deve tá vendo o vídeo da Mukase, galera. Tocou o vídeo da Mukase, ó. Vídeo da Mukase. E se eu clicar neles? Meu Deus. Aconteceu uma coisa diferente. Calma. Meu Deus. Tá aumentando a velocidade isso aqui. Tá ficando mais rápido. Me... Tá, eu passei. Gravity Falls. Ok. Esse aqui é o... Eu esqueci o nome dele. Eu não lembro mais de ninguém. O Deeper é... Eu esqueci. Mabel. Deeper. Mabel. Mabel. Ele dá certo? Eu acho que tá. Eu acho que... Eu acho que eu tô na série, mas eu acabo esquecendo. Eu não sou ruim com names. Meu Deus, ele virou um papel higiênico. O Deeper não... Ok. Calma. Se eu fizer o contrário. Dá. Eu sou muito bom nesse jogo. Na cabeça dele. E o Deeper? Ele morreu. Tá, o que temos aqui? Perdi. Opa, dá pra clicar nela. Mas clicar... Tem que mexer. Meu Deus, era alienígena. Peraí. Ó, ó, ó. O espaço-tempo. Ó o espaço-tempo. Agora. Tem alguma coisa aqui. Isso aqui. Os dois eram alienígenas. Que da hora essa fase. Eu achei fácil também, mas... É porque todo dia que eu jogar esse jogo, eu já manjo das fases tudo. Tchau, galera. Ok. Temos aqui família. Adas e uma propaganda. E uma propaganda. Ok, voltamos. Ok, vamos dar risada. Ele chora. Peraí, ele tem que rir. Dá pra ele. Dá pra tocar nele. Então dá pra mexer pra ele em algum lugar. Meu Deus. Eu tenho medo dele. Ele mexeu pro lado de pôr e começou a... Tá. Barra call só. Opa. Ele só olha a janela. Ok. Esse tocha deve ter alguma coisa... Não, não tem nada na tocha. Certo. Opa, tem alguma coisa aqui. Nada. Não. O que é isso? Ele tá com a sonarinha. É... Espera aí. Chama o cara. Caraca. Vamos lá. Meu Deus. Meu Deus. Meu... Vamos não tá mexendo nele, galera. Vou clicar e segurar. Que isso? Ele fez cosquinha. Ai, porque eu vi cosquinha nele. Ok. Tem um senhor e um senhorito aqui. Eu não sei que série é essa. Aquele ali era... Renewal, se não me engano. Tá. Ok. Passou o nariz. Passou o nariz também. Ele ganhou por assar mais o nariz. É isso mesmo? Porque eu ganhei. Caraca, galera. Caraca, eu ganhei. Que da hora. São dez fases. Realmente são dez fases. Mas, bom, amigos. Vamos passar todas as fases agora bem rápido. Vamos lá. Velozado da luz. Vai. Vamos lá. Velozado da luz. Passar tudo rápido. Dá pra passar rápido. Espera aí. Uma fase. Esse aqui é... Não lembro. Ah, sim. Ok. Beleza. Passou a segunda fase. Rápido. Vamos lá. Terceira fase. É... Boa. Vamos bater recorde aqui, amigos. É. Tá. Vamos lá. Ok. Tem que segurar. Vai, galera. Rápido. Tem um recorde a bater. Meu próprio recorde. Vai, vai, vai. Eu não entendo esses caras. Tá. Vamos lá. É... Tava chorando. Coitado. Ok. Tchau, galera. Pelo espaço. Eu não sei que série é. Tem alguns séries que eu não sei. Deve ver que tem alguns séries que são famosos nos Estados Unidos e não são no Brasil. Ganhei. Boa. Não sei nem o que eu fiz. Aqui é o nariz dele. Eca. Ele foi dar risada do... Do outdoor. Caiu na cara dele. Fase nova agora, galera. Eu tenho que fazer cosquinha. Eu não sei. Isso aqui é Hannibal. Eu não sei. Tá. Esse último é pra cá. Pra cá. Nariz. Nariz. Ganhei. Eu não... Isso não faz sentido. Mas, amigos, espero que você goste do vídeo. Deixa o seu like aí embaixo. Que é baixo para o canal ajuda extremamente. Também se inscreva no canal pra você receber vídeos novos. É isso aí, amigos. Então, um beijo. Um abraço do JV. Tchau.